O grande jogo desta décima rodada do Romenão e de toda a temporada romena até agora foi, com certeza, o clássico de sábado entre CS Universitatia Craiova e Dinamo Bucaresti, realizado na cidade de Turno Severin, porque o time de Craiova ainda aguarda a inauguração do novo estádio, Ion Oblemengo. A primeira chance foi do Craiova, no cruzamento do banco, o Mitriza escorou de cabeça e o búlgaro Zlatinsky não conseguiu abrir o placar. E quem saiu na frente foi o Dinamo. Rivaldinho recebeu o passe do português Diogo Salomão e tocou na saída do Calantia para fazer 1x0. É o terceiro gol do filho do Rivaldo na temporada, ele tem se destacado bastante no futebol romeno e é titular do Dinamo. E aí a primeira expulsão do jogo, num lance polêmico, o Zlatinsky atingiu o Kostak com o braço e o juiz Ovidio Ratzegã mandou o vermelho direto. Teve muita confusão no lance, muita briga, a turma do deixa disso, toda a rivalidade de um jogo aí envolvendo as cidades de Craiova e Bucarest. O Dinamo quase ampliou a vantagem, Boquila escorou e Diogo Salomão chutou cruzado, mas a bola acabou passando à esquerda do gol de Calantia. Aí mais uma chance do Craiova, Britiag cruzou, Balutza completou, o goleiro Penedo fez uma grande defesa no rebote e Kuchor Banco chutou de primeira, mas o goleiro Panamengo estava inspirado e botou para escanteio. Aí de novo, cruzamento do Britiag, o Balutza completa a defesa do Penedo e no rebote o Banco chuta com a perna canhota e outra grande defesa do goleiro Panamengo. E o Penedo também fez essa boa defesa aí num chute perigoso do Mitritsa. Aí no final do primeiro tempo, o Kostak foi expulso. Ele que acabou provocando a expulsão do Zlatinsky, deu uma entrada perigosa para cima do brasileiro Gustavo e levou o vermelho direto. Mas logo no começo do segundo tempo, o Scretio, de 17 anos, roubeu ali no duelo com o Boquila e quando conseguiu desarmar, a bola foi para o Anton e ele só tocou para o Diogo Salomão fazer 2x0 para o Dinamo. Agora Mateio tem espaço e faz o passe para o Burlaco cruzar de primeira e o Balutza diminuir. 2x1 aos 30 do segundo tempo do camisa 10 e capitão do CSU Craiova. E o Craiova é guerreiro, o Balutza costura pelo meio e abre lá com o Martic. No cruzamento, a bola sobra de novo com o Balutza e o Katsikas tirou em cima da linha. Mais uma grande chance do Craiova. Aí de novo, o garoto Burlaco partiu para cima da marcação, ganhou, fez o cruzamento, mas o Mihai Romain desperdiçou. Aí para desespero do técnico italiano, Davis Mangia. E aos 43 e meio, o Burlaco cortou para o meio e bateu forte para empatar para o CSU Universidade Craiova e se tornar o nome do jogo. O garoto de apenas 20 anos está se tornando uma grande promessa. É o segundo dele já no campeonato. Aí de novo, o gol do Burlaco. Ele corta ali para o meio e bate para o gol. O Balutza ainda desvia. O Penedo não vê nada e já é tarde demais. A bola está no fundo da rede, no empate heróico do Craiova. E agora a zaga da bobeira. O Gustavo aproveitou e chutou, mas o Penedo evitou a virada histórica. Quase um golaço do brasileiro Gustavo e artilheiro do Craiova nessa temporada, com 4 gols, junto com o Balutza. E acabou terminando em empate o clássico. CSU Universidade Craiova 2, Dinamo Bucaresti também 2. E no domingo, o Steaua FC-SB, com o time reserva, aguardando a próxima rodada da Liga Europa, recebeu o Gassmetan Mediag na Arena Nacional. Aos 13 minutos, Akin passa, Canazzi faz o pivô, Denis Mann chuta e no rebote, William de Amorim abre o placar. O brasileiro não balançava as redes desde outubro do ano passado e finalmente quebrou o jejum. No início do segundo tempo, Florinel Coman passou para Ovidio Popesco e Florin Tanazi completou o cruzamento com o gol. Steaua 2 a 0. O Tanazi ainda fez o segundo dele no jogo, neste chute de longe. 3 a 0. Para encerrar a goleada, Ovidio Popesco lançou Denis Mann. O garoto botou na frente, sofreu a falta, mas se levantou e encobriu o goleiro grave. Flacar final, Steaua FC-SB 4, Gassmetan Mediag 0.